Ó, tchau, velho! Oh, não! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! ah 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 eu oi fisher um bomcorante ah 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 ah我在 On flech trong em né o o a a a a a a e aí 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 tá aí Gostei que ele bateu puro de novo 길inho pra mim segundo round uma fuga de um e aí e aí e aí a 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